Eu não cantei Eu não cantei Eu não cantei Eu não cantei E o que me pegou de surpresa Meu corpo ainda se pegou Para mim na noite O sábado abraçou Disseram que eu cantei mais com ele Eu não cantei, eu não cantei Nunca tem nascido Disseram que eu cantei o seu amado Eu sábado me amou Disseram que eu cantei o seu amado E essa aqui A vida levou meu sorriso O sorriso dela me amou Disseram que eu cantei o seu amado Eu não cantei o seu amado Eu não cantei o seu amado Eu não cantei o seu amado Uma imagem de São Francisco E o mundo diz que noé A gente continua A vida matou o nosso amor de criança E essa vez No meu mundo do céu O meu dia As canções eu perdi as canas Eu vou cantar os meus corpos e canas Os meus mentirão E o meu coração e a vida tudo E deixa eu curtir Eu não cantei, eu não cantei Nunca tem nascido Disseram que eu cantei o seu amado Ai, meu Deus, eu não cantei o seu amado Malandro Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que a Zé tá morrendo Por causa de brincos que teve com a lei Malandro Malandro Eu sei que você desceria no quarto Que seca poeira, moleque, um lato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Eu sou eu que te falo e não me dá pego Que na passarela é forte, estandarte E numa bela que eu me criou Malandro 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 Cantei ao Senhor Isso é o meu grande samba Achei o seu pai e o meu amor Eu não cantei Cantei assim, meu amor Isso é o meu grande samba Achei o seu pai e o meu amor Nossa criança não se parece triste Por favor, vai embora Minha alma me chora Saber o meu fim Beijo no meu coração A sua cura típica Já é o meu pai do meu verdade Quero contar a que ela é a vida de alegria Eu quero contar a que ela é a vida de alegria A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL